. 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 faltava com uma saudade tá, que o menino trouxe para ele e aí mexeu no celular e se encontrou com ele e começaram a limpar e ele falou que agora sojou bem aí vem dar uma volta aqui por aqui, que é culpa dele rapaz as mãos mais esqueciam que tem quase dentro de avião aí eu disse mãe eu vou falar com ele assim mesmo meu filho eu vou não? vai não de avião não vou não? vai não nem avião nem navio porque aqui é os negócios que tem para mim, ou avião ou navio ou a torceira de cobra aí veio para mim escuí para mim escuí aí eu digo rapaz no meu ponto de vista a torceira de cobra mesmo quer dizer que a gente pisa em cima dele e ela não morre e o avião se der um desmantelho não escapa ninguém o navio se der um desmantelho não escapa ninguém mas rapaz é vou não, vou não a passagem para mim que siga para outro que eu não vou não aí eu digo quem? é meu filho é meu filho é meu filho não sei filho de Maria é é é morreu também que Maria quem me disse foi de Panta e eu vim catando uma semana dessa aí Panta estava me falando foi aí eu vi conhecendo mais Panta e mas se espanta né aí vieram dizer esquisito também Carme é doente também é a gente está doentado também é o que eu vi mas te amarrilhar um pouco tá tá né então aqui tem tá lá sabe o que as abelhas o que o senhor acha das abelhas dos tesouros por aí rapaz eu acho que abelhas não tem o abelho eu acho que dessa vez eu vou embora de avião vai de avião abertamento da miséria porque? não pega nem o santa na água mas porque? fica uma aimada feia da boca do rabo e aí? é incha tudo é eu tenho alergia sabe aí quando saca coisinha que me bota ah se concorre é aí de preferência eu prefere voar de avião e ficar entre as abelhas agora lasca e aí? e aí? agora lasca o abel é o avião é é é sério eu pedi para morrer não porque eu não quero nem um dos dois não quero a abelha que incha demais sim e aí fica de matar e aquela peste também quando dá o desastre não se escapa dentro mas ele está caindo mais não avião agora está com os quatro motores é é acho que tem seis asas agora tem seis asas agora é mais não ele pode ir com 10 mas se tem um problema no contrafeito ele deve ficar a peste e irmão Josimaca? irmão Josimaca ele está por aí está filmando ali olha para ele olha para ele olha para ele olha para ele olha o chapézão dá um chapézão dá um chapézinho para camaracinha bora Josimaca oi seu leguinho oi seu leguinho oi seu leguinho ali embaixo na grota ali tem uma cobra ali agarrada com uma rã uma cobra tem o parceiro estava ali agarrada com uma rã oi avô oi avô oi avô oi avô oi avô oi avô